Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. Ó, do começo, do começo é assim, satisfação eu sou ou não, ele vem de Botafogo, esse é o MC Alan. Geral fala que ele rimava com gueto, é branco, mas representa como preto, representa como todo mundo, né, papuxa saco. Também não sou hipótese de falar que tu é fraco, mas eu vou rimando assim, igual dormi em 13, quando se apanhou, hoje tu vai perder pra mim. Continuando a história que eu conto assim pra vocês, porque o Alan já foi uma vez, eu vim freguês, eu vou falando na moral. Cê lembra quando cê ficou chorando no canto que perdeu no nacional? Não lembra? É só acelerar lá no YouTube. Mano, eu sou do fã, mas nunca fui do fã clube, eu só respeito as suas rimas. Só que se você mandar mal, eu nunca vou entrar nesse clima. Respeito o mano e as mina rimando assim desde sempre. Só que você tenta, mano. Mano, você não vence, eu bato e não apanho, eu refito a rima. Fala pra mim, ultima vez que tu tô me ganhando, eu vou ficar até de longe. Eu te ganho muito calmo, dá tua qualidade de 11, moleque. Aqui não tem vago, agora tem direito de resposta e tem direito de ataque. Ei, 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 ei. Máximo respeito pra esse moleque aqui. Maior vencedor de São Gonçalo, se eu não me engano, certo? Vamos nessa. Ei, ei. Não vai ser grito de guerra, não. Vamos direto, certo? Vamos direto. Vamos assim, ó. Em 2003 eu ganhei do Alan em cima da batida. Pra mim foi só mais uma, foi a batalha da tua vida. O meu nome eu fiz porque eu mando bem. Eu fiz rimando, não ganhando de ninguém. Até porque eu boto a rima mesmo. O meu nome é o Alan, eu ganho de mim mesmo. O meu nome é só ainda um garoto. Tentando me dar moral, mas não passa de um escroto. É isso mesmo, improviso, eu assago a mágoa. Pra pessoa me relaxa e bebe água. Até porque no ataque eu sou sincero. Quem escuta e absorve sabe que já tá um a zero. Você na verdade nem falou nada. Eu tô levada na mão do que te quero a lavada. O Alan toma banho aqui em cima do beat. O Alan tem do lado do mic e volta pro crossfit. Tá legal? Pra mim é só o ladinho. Pode gritar, porque eu rimo assim. Foda-se, se a rima é repetida. O momento é que pede a rima nessa batida. Então se liga, só a minha voz que grita. Duas palavras que nunca foram ditas. Aliás, essa também é repetida. Mas pra ganhar de tu é o suficiente, minha querida. Esse é o Alan. Ganhou o Alan em cima do microfone. Chegou no nacional, perdeu. Bastou, fala o meu nome. Porque chegou lá e foi esplanado. O maluco falou, o Alan perdeu rodado. E aí, o duelo que gritou. O man que foi lá, mas que se eliminou. Ganhou de mim, eu quero que se foda. Eu não ganhei de você. Eu ganhei a porra toda. Ganhei a nacional, ganhei o carioca. Enquanto eu rima, é você que chora. Então se liga, não, com a camisa da Juventus. Eu que venho rimando rima contra o tempo. Talento, não talento. Eu tenho o meu sustento. Isso é pouquinho, mas com isso eu te arrebento. O Alan não tá fraco, não repete. Eu tô rimando não, mas já é o suficiente. Pra ganhar de um MC fraco. Que começou de simpatia e sem ataque. Na real, não. Eu vim passar no sal, mas hoje quando eu rimar, você que fica de ralo. Faz canção, irmão. Aê, dá. Vem, 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 vem. Roda cultural, batalha do tanque. O que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, porra, batalha do tanque. O que vocês querem ver? Sangue! Ganhei o carioca, ganhei o estadual, moleque. Você só contou a sua história, irmão. Cega a tua visão, Alan. Ganhou tudo o que te investiu, mas não ganhou do nada. Então não importa pra mim, isso que importa. Pra mim tu conta a história, pra mim tu é um idiota, moleque. Tem pederastia pra explicar pra você. Faço classfit, mas não faço feat com você. Nunca, moleque, faço rimas sozinho. Porque eu tô seguindo só o meu caminho. Moleque, e aí tu vira fã? Tu era o pato do gueto, agora vai virar o pato do... Tu vai ser um pato pra sempre, à toa. Então sai do rap, é bem vinala na lagoa. Moleque, então. Aqui eu mando bem. Fui lá danar na lagoa e não voltou ninguém. Falou pra caralho, falou do seu trabalho. Por isso que rimando, amigo, aqui eu te avocalho. Rimando, eu levo o clima. Tu não toma banho de verdade aqui, tomar um banho de rima. Você aprende. Rimando, vê se entende. Por isso, amigo, na rima aqui você se vende. Então, se liga só. Eu também nem vim pra ganhar de você. Eu vim pra ganhar de mim, pra eu ser melhor. Rapazadinha. Fala você, refim. Vete, refim, botou no terceiro round, certo? Barulho que nessa batalha é pro frio. Arrimeu o cristal e o do Nã. Barulho, MC, Alain. Alain. Nã. Durma Azul. Durma Azul, rapaziada. O termino começa. Vamos tirar pro aí, porque vocês que sabem. Alain começa. 4x4. Vem, 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 vem. Vai com o Dural, porra, bateria do peito. O que vocês querem ver? Sangue! Bicho, corta a NRS aqui na mão. Tô, 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 tô. Eu sou Pato do Gueto, mano, para de falcatrua. Eu ganhei cinco dele, ele só ganha duas. Então, se liga só que essa trajetória tá falando merda, mano, nem conhece essa história. Mentira, MC. Como que ele ganha duas? Se três eu vi. Tá no Tune, pode pá. Quem quiser assistir, é só comprovar. Ah, o Alain perdeu nessa ideia. Vem de Dota Fogo, não veio do Neia. Então, se liga porque essa é a Oticeia. Tu tava assistindo, tu tava lá na plateia. Você pode crer. Claro que assistiram. Eu queria aprender. Por isso, moleque, esse é detalhe. Olhei, aprendi, estudei. Tinha massa no freestyle. Eu que te ganho até seu rimar em braille. Se você aprendeu, tu se fudeu. Porque tu aprendeu, mas nunca me venceu. Eu falo que, mano, tem pra desmerecer. Você nem manda ovo, tá maneiro. Mas perdeu uma vez em 2003, hoje perde de novo. Não, idiota, você é deficiente. Eu falei que não venceu, mas no momento presente. Então se liga que é o show do intervalo. Ganhando o circo, toma pau em São Gonçalo. Ah, moleque, tá um bosta. Show do intervalo, tu que toma. Bola nas costas. Eu falo pra tu, esse cabelo tá grande pra quê, mano? Tu me querendo com o seu cu? Eu só vou sem rima pra falar. Ele acha que vai me atacar. Com essa rima, pedeirasta joga o vento. Com o seu o quê, moleque? Respeita o movimento. Respeita o movimento, pode falar. Eu quero divertir e eu não quero te matar. Moleque, como é que é lá, teu nome? Ah, agora eu não sei que o Sete da Cone tá passando fome. Tá passando fome. Mas meu nome não é Jânio, eu represento o microfone. O rastro não toma dano no raciocínio. Preconceito desses vermes do insomínio. Moleque, olha o que eu te falo. Meu talento é raro. Eu sou um dos primeiros MCs que atacou o Bolsonaro. Procura no YouTube. Moleque, que eu sou bom. Você pode ir lá ver até a capa do meu som. Rapaziada, terceiro round é o Garitão. Barulho pro terceiro round! Gol! 4K, 4 votos. Não, 1 a 0. Barulho que era o terceiro round, preferiu arrimar o cristalho da MC, não! Gol! Barulho da MC, Alain! Gol! Alain! Gol! Gol! Não, 2 a 0, certo? Cai pra cá, é o...